A Incorporar escolheu um bairro valorizado em crescimento para o seu mais novo empreendimento. Világio Gênova. Aqui você vai encontrar toda a infraestrutura que você e sua família precisam. Você vai morar muito bem ou investir numa região excelente, próximo ao Walmart da Tubernardes, ou seja, supermercados, agências bancárias, escolas, ônibus, tudo o que você precisa para ter realmente uma qualidade excelente de vida. Confira! São mais de 11 itens de lazer. Quadra poliesportiva, dois salões de festa, espaço gourmet com churrasqueira, espaço fitness, brinquedoteca, pista jardinada para caminhada, ciclovia infantil e muito mais. E o melhor, tudo isso é entregue, equipado e decorado. As obras estão em ritmo acelerado. Você pode comprar o seu imóvel por um preço incrível. Apartamento de dois quartos por 143 mil reais. E o de três quartos por 168 mil. Lembre-se que você pode utilizar as facilidades dos financiamentos da Caixa Econômica Federal ou ainda o seu fundo de garantia. Você não pode perder essa oportunidade. Venha conhecer o apartamento decorado. Ligue 3352-3300. Acesse viladiodenova.com.br. Vendas Casaredo.